O obstáculo é o desejo de uma maioria absoluta, ou seja, a ideia de que só se pode governar em Portugal se houver uma maioria absoluta e a intransigência de negociar à esquerda. Em 2015, o Bloco de Esquerda e o PCP, com o PS seguramente, fizeram um acordo que nunca tinha sido feito antes e foi graças a esse acordo que António Costa foi Primeiro-Ministro. Tivemos quatro anos de estabilidade na vida das pessoas, de reconquista de direitos e de crescimento económico. Orgulho-me desse momento, voltaria a fazê-lo. E foi por isso que em 2019, embora tenha sido surpreendida com uma campanha do Partido Socialista, também sobre a maioria absoluta, em que até se chegou a chamar empecilhos à esquerda, não hesitei. Em 2019, o Bloco de Esquerda voltou a propor ao Partido Socialista um acordo, com base no trabalho e na saúde, para responder ao país. António Costa recusou. E tem vindo desde aí em recusas de diálogo à esquerda, com o Bloco de Esquerda, mas também com o PCP. Por isso é um obstáculo? É um obstáculo? É a maioria absoluta ou António Costa é um obstáculo? Tem sido obstáculo este desejo de maioria absoluta, mas neste momento eu acho que toda a gente no país sabe que não teremos maioria absoluta. E portanto a nossa responsabilidade é agora criar soluções para o dia seguinte. E o que conta na vida em Portugal para criar essas soluções é a saúde e é o trabalho. E é isso que nós temos que discutir. Como é que há um acordo em Portugal sobre a saúde e o trabalho que resolva os problemas mais urgentes que temos? Muito bem. Vamos discutir isso mesmo, Catarina Martins. E já agora só para encerrar este assunto, pergunto-lhe, sendo António Costa um obstáculo, se o Bloco espera por uma nova liderança do PS para deixar de existir um obstáculo? Nunca me referi à vida interna do Partido Socialista, nem nunca o faria. O que disse sempre é que a ambição de maioria absoluta tem sido obstáculo a entendimentos que podiam ser simples e que eram fundamentais para o país. Foi bom termos feito um acordo escrito em 2015. Foi um erro ter recusado um acordo escrito em 2019. Mas nós cá estamos outra vez para garantir que em Portugal há uma solução para a saúde, para o trabalho, para o que conta evitando-se? E é isso que vamos olhar. Que é isso que disse não? É isso que vamos olhar.